Vamos ver como é que corre. Guió Queres vai assinar contrato por 5 temporadas e deverá ficar com a maior cláusula de rescisão de todo o plantel, 100 milhões de euros. E assim chega ao fim esta manhã, 5 notícias. Revolta amanhã às 6. Até amanhã. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri